O recomendado de quarta-feira hoje volta, depois da semana passada nós tivemos uma pequena interrupção para ter o Coleções Karl Marx. A cada mês nós faremos uma dessas coleções para vocês, então se vocês quiserem algum autor específico, comentem aí embaixo, ok? Bom, o autor de hoje foi escolhido por vocês, numa enquete que eu fiz lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, e vocês escolheram de forma unânime Dostoievski. Roda a vinheta! O Dostoievski foi um dos maiores romancistas do século XIX, e, quiçá, o maior romancista de todos os tempos. Ele foi o que inaugurou na Rússia essa questão psicológica, dizem que ele até é o expoente do existencialismo. Dostoievski nasceu em Moscou em 1821, ele escreveu a maior parte das vezes em seu quarto, ele não era muito rico, ele tinha vários problemas de saúde, como epilepsia, ele foi preso pelo czar, era uma figura controvérsia e que participava também da política da Rússia. É importante ter em conta Dostievski, claro, antes de começar a entrar nos seus textos, a questão do romance, da forma romance. Como ele faz? O Dostievski não cria essa, por exemplo, igual o Tostói, igual outros autores que nós conhecemos mais, por exemplo, o Guerra e Paz, os livros, o Ana Karenina. Ele pega episódios de um personagem específico e começa a desenvolvê-los, mostrando toda a paixão, a fúria, todo o aspecto psicológico e existencial que esse personagem sofre. Ele não desenvolve ele a partir da infância, adolescência e tudo mais. E essa é a grande inovação do Dostievski, ele transforma o romance, na verdade, não em uma história épica, mas um episódio bem cruel da vida de uma pessoa. Nesse vídeo nós vamos recomendar alguns livros, na verdade eu vou recomendar mais que dois, normalmente a gente recomenda dois livros por semana, mostrar toda a coleção que eu tenho do Dostoevski. Alguns estão emprestados, né? Outros eu perdi, acabo bem emprestado, pegaram de mim, mas tudo bem, mas... A maior parte foi publicada pela Editora 34. As edições da Editora 34 são ótimas. Elas montaram, realmente fizeram um trabalho incrível com tradutores muito bons, como, por exemplo, Boris Schneiderman, que é o professor da USP, e ele fez um trabalho incrível para traduzir Dostoevski a partir do russo. Na década de 70, 80, a gente não tinha traduções do Dostoevski desde o russo, a gente tinha do alemão para o português, e tem todas as implicações e os problemas. Porque a forma que o Dostoevski escreve em russo, ela tem uma característica específica que é difícil de traduzir. Por isso que a Editora 34 fez um ótimo trabalho. Nós temos um livro que não é da Editora 34, na verdade. O primeiro livro que eu vou apresentar hoje é dessa versão Pocket, lançada pela Penguin, nos Estados Unidos. É muito legal esse do crime de castigo. Claro que você tem que saber inglês, né? Mas a edição é muito legal e é muito barata. Eu acho que eu paguei R$9,00 na época. Viu? Pocket é legal para você carregar. E esse é considerado um dos... Quer dizer, é considerado não. É o livro mais popular do Dostoevski. Tem milhões de filmes, como o Match Point, do Woody Allen, tem o crime de castigo mesmo em russo, tem o Brasileira Nina, tem um monte de filme. Não seria, talvez, o melhor do Dostoevski, mas seria o mais influente, né? E ele conta a história do Raskunnikov e o seu assassinato de duas idosas, né? E a culpa que ele carrega. É isso. Então, se vocês quiserem começar por Dostoevski, vocês podem ir para a edição da Editora 34, busquem o crime de castigo traduzido, né? Embora, se você saia em inglês e você queira treinar, pode buscar isso. O segundo livro que eu vou apresentar para vocês é o Nietótica Niesvanova. É um nome difícil de falar. É um projeto incrível do Dostoevski que ele escreveu. Na verdade, ele era para ter sido maior. Vocês veem que ele é meio pequeno, né? Porque o que o Dostoevski ia fazer, na verdade, era mostrar a história da Nietótica, que é uma menina, uma criança, e mostrar a maturidade dela. Ela é adolescente, ela é adulta, mas ele acabou desistindo, não sei porquê. O Dostoevski teve vários problemas na vida, então, bom, aí é complicado. Mas é muito legal esse livro, se você quiser ver como ele trata a psicologia da criança, como trata o desenvolvimento da criança, porque ela tem um pai muito, digamos, fracassado, né? Ele não consegue ser bem-sucedido, o pai dela morre depois, ela vem de uma família pobre, mostra também a relação dela com outra menina. Mas esse livro é muito interessante justamente por isso, porque ele abre o campo para muitas interpretações e para muitas leituras. O outro livro que nós vamos apresentar hoje é o Duplo, essa obra do Dostoevski. Teve um filme recentemente com o Michael Zuckerberg, qual é o nome daqui? Essa obra foi adaptada para o cinema com o Jesse Eisenberg recentemente, e o filme é bem legal, na verdade, se vocês não viram. Meio que não tem nada a ver com o Dostoevski, né? Parece mais Kafka, às vezes, do que Dostoevski. Porque a questão do duplo, na verdade, desse livro, não é tanto uma questão tão psicológica quanto a gente pensa, tão existencial. Claro, tem questões existenciais psicológicas, mas é uma questão mais social. Mostra como em São Petersburgo, a sociedade começava com o modernismo, começava a criar essas pessoas que eram iguais umas às outras, né? Começava a nivelar as pessoas, como essa existência desse modernismo forçado da Rússia, que teve no século dos alvos, no São Petersburgo. Criavam esses problemas psicológicos para as pessoas e de personalidade também. Eu acho que mais social o livro e o filme é um pouquinho mais Kafka, meio bizarro, assim. É isso. Recomendo esse livro, e ele é pequeno, né? Como vocês viram, Nietotica, Nietzsche, Vanovo, e esse livro, o duplo, são pequenos, então eu recomendo os dois para... Se você não quiser entrar no Dostraels, que não quiser enfrentar as grandes obras dele, como nós mostraremos depois. O outro livro que nós vamos apresentar é Dois Sonhos. Esse livro ótimo, que tem dois contos, na verdade, e é um livro de comédia. Eu recomendo muito O Sonho do Titio, que mostra como uma família quer ficar rica, casando sua filha com um velho, super remendado, com cicatrizes, com uma perna de pau, como é engraçado e como funciona isso, como a aristocracia russa agia naquela época. E mostra o Dostraels que trata de mostrar a decadência da aristocracia russa nessa época do metade do século XIX. Outras obras que nós não temos aqui, mas eu recomendo muito, é, primeiro, Memórias do Subsolo. Dizem que Memórias do Subsolo é a obra-prima do existencialismo do Dostraels, quando o Dostraels que inaugura essa questão existencial. A primeira metade do livro de Memórias do Subsolo é um monólogo, na verdade. Mostra o monólogo do personagem principal questionando realmente sua existência, questionando problemas matemáticos, problemas sociais. E essa, eu recomendo muito essa obra, se você quiser ver mais o existencialismo, Memórias do Subsolo. Outras obras que eu recomendo também, é Os Demônios, que pra mim é a minha obra favorita, que é muito atual, que mostra como certos movimentos políticos mais radicais, mais conservadores, cresciam na Rússia. Como eles começaram a perturbar a sociedade russa, né? E como a Rússia ficava fragmentada em dois polos políticos. E o Dostraels que retrata isso muito bem, e é impressionante como ele retrata isso com impersalidade, né? Embora Dostraels que digam que ele é conservador, né? É uma questão, não é muito certa, mas ele era muito honesto, então ele não ia pra essa questão pessoal. Ele retratava aquilo que ele percebia na sociedade russa. E claro, O Idiota também, recomendo muito, do Príncipe Mishkin. Tem até uma série russa lançada em 2003, que é ótima se você quiser ver ela primeiro. Eu recomendo ler o livro primeiro, claro, sempre ler o livro primeiro, mas se você quiser ver a série, a série é muito boa também, ela é muito bem filmada. E ela é bem fiel, na verdade. Tanto que tem 10 capítulos lá, sério. Então ela é bem extensa, recomendo. Não sei onde vocês vão achar, mas se vocês vão achar, deve ter por aí, pela internet, não sei aonde. E pra finalizar, A Obra dos Treves, que tem outros livros, claro, gente pobre, blá blá blá, mas a gente não vai falar de todos, né? Senão o livro ficaria muito extenso. Vocês podem ver no link abaixo, eu vou deixar algumas obras pra vocês, que eu não citei aqui, mas que eu citei também, se vocês quiserem olhar mais atentamente. A última obra é considerada a obra-prima de Dostoevsky, que seria o... Irmãos Karamazov. Essa obra que é grande, muito grande de Dostoevsky, como vocês veem, tem mais de mil páginas, e ela foi dividida pela Editora 34. Cara, quando você compra, ela vem num box, né? Eu tirei o box, só pra mostrar pra vocês aqui, mas ela vem num box, e vocês não precisam comprar o volume 1, volume 2, não é? Igual outros livros de séries, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, etc. Essa obra é incrível de Dostoevsky, é considerada a obra-prima, até o Freud fala, que seria o maior romance de todos os tempos. Acredito que o Ismão Skaramazov retrata muito bem a psicologia, e na verdade a humanidade, como ela estava se desenvolvendo no século XIX. Mas, eu recomendo que vocês leiam depois das outras obras, porque ela é uma obra bem mais complexa, bem mais trabalhada, e é necessário também um pouco de, não só literatura, mas um pouco de filosofia. Só o último, que não é Dostoevsky, na verdade, é essa edição que a Editora 34 fez, da Antologia do Pensamento Crítico Russo, que tem um texto de Dostoevsky, aqui. Ela reúne textos de 1802 a 1901, no século XIX, tem Tostoi, tem muitos outros autores russos, mas o que eu recomendo aqui, seria a do Dostoevsky, o seu texto, o seu ensaio, que ele fala do Pushkin, e é incrível o ensaio, e mostra como o Dostoevsky, também foi muito influenciado pelo Pushkin, e como o Pushkin foi importante, um poeta importante, para os escritores russos do século XIX. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí, se inscrevam no canal, e mandem para nós comentários sobre o que vocês acharam desse vídeo, e quais outros autores vocês querem ver. Semano que vem, nós faremos outra enquete, para vocês escolherem o autor. Então, voltem lá, abraço e nele no céu. Tó, 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 tó.